O Poeta dos Carros da Vila 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 E a noite do agosto do show, perdeu a razão Nós iremos achar o bom, o agosto com ilusão E fazer com o tiquinho ou outra vez O nosso casal, e a gente vai ser feliz Vamos ter uma luta bem do ar, o show tem que conseguir Se os moitos não são tão maravilhosos E só de fernão, e os moitos não fossem a verdade A vacuna, e os caras, e os caras, e os caras, e os marcos E a noite do agosto, a noite do agosto, a noite do agosto E a noite do agosto, e a gente vai ser feliz Música Música Música